Meu nome é Jéssica Carolina Alves Reis, tenho 18 anos e estou atualmente competindo pela equipe Asa São Bernardo. E hoje eu fiz a prova de salto em distância, obtive o índice para o Mundial Juvenil. E estou muito contente porque eu estou treinando bem e eu já esperava fazer esse resultado. Legal, e você disse que você esperava fazer resultado, mas estava em processo de base ainda, está em período de base, né? Em período de base. Então esse resultado hoje não era para vir? Não estava esperando por agora, mas eu estava pretendendo que nas próximas competições, lá para março, assim, era o objetivo de fazer. Mas eu estou muito feliz de ter feito por agora. Você tem 18 anos e seu objetivo é a Olimpíada de 2016? Isso, com certeza. Em 2016, tentar trazer o ouro para o Brasil.